Oi, pessoal, tudo bom? Pois então, gente, primeira caixinha de 2023, tá aqui ciclo 1 de Natura. Eu acabei pulando o ciclo 20, não tinha pedido e eu não tava precisando de nada aqui. Opa, ia derrubando tudo. Então, eu acabei pulando o pedido presencial, mas como tinha algumas vendas do digital, então eu fiquei ativa no ciclo. Aqui, gente, é um pedido pequenininho, então é aquela caixinha mais baixinha, tá vendo? Então, vamos ver aqui o que é que veio dessa vez. Eita, tá difícil. Ó, pouquinha coisa, é um pedido pequenininho. Esse pedido aqui, eu acho que foi 40 e poucos pontos que deu uma lucratividade de 20%. Porque, enfim, como eu não tinha produto vendido, eu acabei optando por lucrar um pouco menos, porém, também pagar menos e pedir menos coisa. Então, veio aqui um refil do hidratante de algodão, três lencinhos umedecidos, mamãe e bebê, que eu já tava precisando, isso aqui eu tava realmente precisando aqui em casa, um creme de pentear, que é de manhinha, um caiaque pulso, que tava em promoção e uma colônia ecos açaí, que é deliciosa, né? Aí veio aqui a amostra do caiaque pulso e aqui vieram as revistas ciclo 2, que eu tava sem porque eu não tinha feito pedido no 20, né? Ciclo 3, que veio o Lumina aqui na capa e aqui ciclo 4 também, ó, que veio já o novo Luna, o Luna Viva aqui na capa do ciclo 4. Chipre floral combina o delicado lírio do vale, a marcante tuberosa, o envolvente jasmin e o sofisticado novo breu, ingrediente da biodiversidade brasileira. Tá, deixa eu cheirar. Diferente, viu? É bem floral, mas tem alguma coisa que deixou com um toque meio masculino, pelo menos sentindo aqui na primeira percepção. É gostoso, é um pouco mais intenso, mas não é mais adocicado, nem assim tão leve. Então ele é mais um floral mais marcante. Eu acho que o meu Luna favorito é o absoluta, depois é o confiante, depois é o tradicional. O Luna Coragem também é muito gostoso. Ai, gente, eu gosto de todos. O Luna Coragem é mais... é, tem um toquezinho até meio vintage, bem gostoso. Olha, o Ilia tá em promoção, o Ilia tradicional. É perfeito, esse perfume é o que eu mais uso. Essencial. Deixa eu ver aqui atrás o que é que tem. Ah, o lançamento de Ilumina, ó. Antiqueda e crescimento. Batom Lip Satin. Gel, 12 horas de duração, acabamento semi-mate. Nossa, 12 horas de duração, Natura. Quero. Olha, crê pra ver. Protetor solar em promoção. Ecos Muru Muru em promoção também. Sabonete, né? De todo dia. Natura Faces. Olha a caneta delineadora. Essa caneta é maravilhosa, tá R$ 49,90. Ah, eu queria esse... De sobrancelhas. Só por causa do tom. Olha, os pincéis estão todos em promoção. Esses pincéis, eu amo, são perfeitos. E olha aqui, o batom gel Lip Satin. Não é Satin, é Stain. Eu li errado. É Stain. Lip Stain. É de R$ 54,90 por R$ 39,90. Tem nas cores vinho, vermelho, que é um vermelho mais aberto, rouge, que é um vermelho mais fechado, rosa e rosê, que é um nude. Que lindos, hein? Bom, da 4 foi isso. Deixa eu ver alguma coisa interessante aqui da 3. Já que foi pouquinho produto, né? Vamos ver a revista. Mola e Berta. Mola e Berta. Naturel Spleck. O kitzinho de mamãe e bebê. Olha, o conjunto de desodorantes Evador Cirolon, R$ 74,70, com 4 unidades. Sabonete Ecos cremoso, que eu amo. Esfoliante de castanho é perfeito. Sabonete líquido de alecrim e sálvia. Lumina. Deixa eu ver aqui as coisas de Lumina. Eu acho que é aqui o lançamento, né? Ou é na 2, não lembro. Aqui é o de secos. Ah, tá em promoção, ó. Fazendo os combos. Vai saindo mais barato. Excelente. Cabelo de secos. Todos, 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 então. Cachos. Crespos. Ah, tá. Menos a anti-amarelamento. Essas outras que são mais específicos. Cronos. Olha. O Super Serum. Tá R$ 139,00. Último ciclo de vendas da coleção Contrastes de Una. Olha, ó. Talvez pegue esse delineador dourado, que eu fiquei com vontade e não peguei. Gloss de Una, R$ 37,90. Voltou, né? Ele já veio e saiu. Olha, último ciclo também da coleção Eco Vibes de faces. O Moe Liberta em Body Splash. Legal. 200ml. E aí veio os batons de faces com a tampinha neon. E dessa coleção Liberta. Laranja Liberta, rosa Liberta, bege. Preto e roxo. Preto e roxo. Bem diferentes. Cresca. Biografia Encontros. Está exclusivo nesse ciclo. Luna. Olha aqui. De... O Moe Liberta mais faces. Legal. Agora deixa eu dar uma olhadinha na... Na dois. Mangarrosa e água de coco. Ah, essa daqui vai ser... Eu acho que é a do movimento refil. Todos os refis aqui vão estar em promoção, gente. Tem muita coisa boa nesse ciclo aqui. Inclusive vai ter missão. Bem... É... Por aí eu vou fazer... Vídeo pra vocês verem, tá? Refil de blush. Refil de base. Refil de tudo. Refil de... Das colônias de Ecos. Muito legal. Olha, tem algumas fragrâncias em promoção. De essencial. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Refil de hidratante. Refil de mamãe e bebê. Aqui são os presentes. Nature. Caderno. Quero esse caderno. Que o meu já preenchi quase todo. Tá no final. É... Nature. Refil também. Ó, tudo que é refil... Vai tá aqui com... No precinho, sabe? Então é o ciclo da gente aproveitar... Pra pedir os refis. Tá bom, gente? Então foi isso que veio dessa vez. Mostrei assim por cima as três revistas. Espero que vocês tenham gostado de ver. Boas vendas por aí. Que esse ano seja... Maravilhoso pra gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. E aí... Ó... Obrigado.